Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar um vídeo que você muito acha, mas antes de começar esse vídeo eu quero que vocês tenham muitos likes e se inscrevendo no canal então já vamos começar, ó, essa é a minha mãozinha que foi levar a pistola ela é criança, mas ainda não faz mais para todos os seus filhos E tem um, o que eu não quis, mãe? É, são EVAs EVA EVA EVA, EVA, EVA Tem preto, branco e... preto, branco e prata, preto com glitter E aqui, o que é isso? Esse aí é um joguinho Um jogo de matemática, não é, mãe? Uhum Não é Ó, você pega esses nomes, números, aí você precisa diminuir Diminuir É um dominó de matemática Ó, é dominó de matemática, não é mais Não sei como que você fez E aqui tem 32 papéis, 32 papéis e 8 cores Como que é o nome disso? Isso é canção Não, lá embaixo está escrito Bloco criativo, tá Bloco criativo, colorido, né, Alice? Não, tá Sim Mas ele é colorido, né? Tá, agora vai pro próximo E esse? Não ficou Também esqueci É uma folha transparente, a gente não sabe pra que que é Vai pro próximo Vai pro próximo Esse aí é Feliz Natal Parabéns Boas festas Isso aí é letra de emborrachada É letra e números emborrachados Não sei pra que que é também Eu não sei Aqui tem Cinta quase Dependendo de pra que Pra aula de arte? É E aqui Ai, quase que Ai Ó, pessoal E isso É Essas Cintas É pra brincar Esse negócio Pra aula de arte também, né? É E o que que tem mais pra aula de arte? A aula de arte Tem aquele ali, ó Aquela coisa rosa bem grandona que tu deixou ali Qual o nome disso? É Avental Bota aí pra gente ver Bota aí pra gente ver Quero ver E também aqui tem as minhas borrachas Como eu quero Só as duas borrachas Eu gosto de uma rosa e uma azul Porque as minhas cores favoritas Portava o rosto, né? Que tinha Mas Chegaram só duas Essas colas Não sei pra que É cola bastão É cola bastão Eu não sei pra que E mostra Mostra aqui não Mostra aqui os teus lápis de cor primeiro Aqui tem os meus lápis de cor Que é Dois lápis de cor Eu queria Queria Quero Quero Lápis de cor Não ia nem caber Na minha mochila Mas esse aí É mais esse aí Que tava na lista, né? Era esse Não é listra É listar Agora mostra a canetinha Ah Esse tem mais um lápis Igual São dois lápis, né? Doze mais dois Doze mais dois Quanto? Doze mais dois? Doze? Dá vinte e quatro Então Você tem vinte e quatro lápis E a canetinha que Que pediram Qual é? Canetinha Fá Percas Percas Mas É Pessoal E tem meus Apontadores Mostra aqui pertinho Pro pessoal O apontador Que você escolheu Esse 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 Eu que escolhi Porque era bem bonitinho Escolheu um azul e um rosa Também, né? E Tinha um mais um rosa Mas o mesmo que ele é esse, né? Hum E esse é bem legal Porque dá pra apontar três É, né? Agora eu sei como que é apontar aquele lápis grande, mãe É, filha? Aí dá, será? Hum Que legal E esse É aqueles Normais É Normal E agora o teu caderno Mostra aqui o teu caderno Ó Pega Um 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 Quarenta folhas Quarenta folhas Esse é de quarenta folhas É caderno normal, né? É caderno Normal Ó Agora a gente A gente já Falou tudo com as pessoas As pessoas Essa sou eu Essa é Mariana Que é minha prima E essa é a filha Que é a minha prima Eu sabia que é a minha prima Esse é É o Pedro Que é a minha prima E esse E esse é Amiga Que é a minha prima E essa é a filha Que é a minha amiga Não sei, né? Minha prima É, tua amiga Agora vai Mostra os teus lápis Que você escolheu Escolhi Dá Agora mostra os lápis Os lápis Escrever Mais dois roxos Vai Quais são os próximos? Dois 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 Brancos Com pontinhos Rosas, né? Sim E agora mostra O que que é esse negócio Desse lado Aqui, ó Aqui Essa caixinha Essa caixinha O que que é A caixinha É Material Que Ou Material dourado Dourado Material dourado E é isso, né, Lizy? Ah Sim Dei Faltou a tesoura Que você escolheu Cadê a tesoura Tesoura Ah, tesoura Achou Mostra a tesoura Essa tesoura É muito ruim Eu já gostei Tu não gostou dela? Não, muito bem Hum Ah, e faltou o pincel também O pincel Eu já falei Tu já mostrou o pincel? Tá Eu não sei Ó, pessoal Eu não sei Eu já mostrei Ah, mas vou Ó Pincel Eu não sei Se eu já mostrei O pincel Pincel Pra usar Com a tinta guache Cadê a tinta guache? E a tela Né? Aí Eu tenho mais Ah, sim Vocês são as Não é livro Vocês são folhas, né? Que eles pediram também É só folha É só folha É só folha E esse Hum Uma Acho que tipo Eu quero mais parado R$10 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 Ai, ai E outra coisa, ó E tem mais E olha que bonito, pessoal O estojo da Alice Né, Alice? É teu estojo Combinando com a mochila É um estojo É um estojo normal, né? É um estojo normal Mas tem muitos lugares Isso é um pouquinho riscado É, que colocou lápis antes do tempo, né? É E agora já riscou, né? Ah, aqui Vou colocar meus lápis Que ele veio Que vai ser meus lápis De pintar É E tem mais Ou seja, a gente só vai montar Mais pra frente, né, Alice? É E tem mais uma coisa, mamãe Hum Sai, formiga Ai Tá bom Ih, agora vamos Se eu só me assino aqui Pra eu fazer meu caralho Vai, mostra O que que é? Ó Essa é a minha pasta preta Que eu preciso Só preta, né, mãe? Ó Pra botar as atividades aí dentro, né? É Só mais Essa pasta já tem Minha pasta Porque eu mostrei Todas as coisas Uhum No outro vídeo Eu mostrei essas Não sei se a minha mãe Já acordou na tradução Ainda não Essa é uma pasta normal, né, mãe? É É só preta E é isso E é isso, pessoal Foi legal Foi legal, Alice, mostrar o teu material pro pessoal Foi legal Tá preparada pra primeira série? Não Tá preparada? Não Não, porque eu falava Tá mais Fou 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 Fou